Menina 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 Menina, você mexe comigo, mexe comigo, mexe comigo Me deixa todo apaixonado, todo enciumado, corre do perigo Menina, quando eu te vejo, eu te desejo, quero te abraçar Me dá uma vontade louca de beijar tua boca e querer te amar Me dá uma vontade louca de beijar tua boca e querer te amar Quero ficar com você, amor, não quero nunca te perder Amor, a beijadeira vou te amar, amor, e nunca mais nos separar Quero ficar com você, amor, não quero nunca te perder Amor, a beijadeira vou te amar, amor, e nunca mais nos separar Sofrendo está meu coração por amor Desde o dia que você partiu, sozinho me deixou Perdeu o gosto e a vontade de viver E meu peito sem jeito chorou, perguntando e chamando você Quem dera eu de você de novo comigo Sem dúvida, sem erro, sem castigo Sem essa de tanto sofrer Nos teus braços sonhar e acordar nos carinhos Se agasalhar em nosso rio e muito, muito mais se querer Nos teus braços sonhar e acordar nos carinhos Se agasalhar em nosso rio e muito, muito mais se querer Sofrendo está meu coração por amor Desde o dia que você partiu, sozinho me deixou Perdeu o gosto e a vontade de viver E meu peito sem jeito chorou, perguntando e chamando você Quem dera eu de você de novo comigo Sem dúvida, sem dúvida, sem castigo Sem essa de tanto sofrer Nos teus braços sonhar e acordar nos carinhos Se agasalhar em nosso rio e muito, muito mais se querer Nos teus braços sonhar e acordar nos carinhos Se agasalhar em nosso rio e muito, muito mais se querer Se agasalhar em nosso rio e muito mais se querer Meu presidente, eu vim lhe convidar Pra nós Deus permutar os entregos da gente Com cem reais não dá pra segurar Vem pra se alimentar, vem viver como gente Com cem reais não dá pra segurar, vem pra se alimentar Vem viver como gente Com cem reais não dá pra segurar, vem pra se alimentar, vem viver como gente Com cem reais não dá pra segurar, vem pra se alimentar, vem viver como gente Já faz um ano que eu vendi minha carroça Não há quem possa tanta crise suportar Já fiz de tudo até rezei pra não cair em tentação Pois falta alguém pra governar minha nação Meu presidente, eu vim lhe convidar Pra nós Deus permutar os empregos da gente Com cem reais não dá pra segurar, vem pra se alimentar, vem viver como gente Com cem reais não dá pra segurar, vem pra se alimentar, vem viver como gente Até pensei em morar numa favela ou perto dela Pra essa novela de aluguel se acabar Minha mulher me dá remédio pra baixar minha pressão Pois falta alguém pra governar minha nação Meu presidente, eu vim lhe convidar Pra nós Deus permutar os empregos da gente Com cem reais não dá pra segurar, vem pra se alimentar, vem viver como gente Com cem reais não dá pra segurar, vem pra se alimentar, vem viver como gente Não faço feira, já tirei os meus meninos da escola Não peço esmola pra ninguém me censurar Cortar a luz, estou sem gás pra acender meu lampião Pois falta alguém pra governar minha nação Meu presidente, eu vim lhe convidar Pra nós Deus permutar os empregos da gente Com cem reais não dá pra segurar, vem pra se alimentar, vem viver como gente Nem pra se alimentar, vem viver como gente Com cem reais não dá pra segurar, vem pra se alimentar, vem viver como gente Feliz a nação que cujo Deus é o governo Pois ele é o dono do ouro e da prata Meu amor, se eu pudesse, te dava meu coração Pegado de amor, picou ainda em botão Adentrado em trás da minha casa, existe um pé de joar Aonde eu amava ele, pra nós dois se balançar Aonde eu amava ele, pra nós dois se balançar Esse teus cabelos longos, meu balanço flutuava O cheiro do teu condó de cada vez me apaixonava Morena, minha morena, o que foi que aconteceu? Tanto que nós dois se amava, de repente me esqueceu Hoje chora de saudade, eu e ela, ela e eu Hoje chora de saudade, eu e ela, ela e eu Meu amor, se eu pudesse, te dava meu coração Pegado de amor, picou ainda em botão Adentrado em trás da minha casa, existe um pé de joar Aonde eu amava ele, pra nós dois se balançar Aonde eu amava ele, pra nós dois se balançar Esse teus cabelos longos, meu balanço flutuava O cheiro do teu condó de cada vez me apaixonava Morena, minha morena, o que foi que aconteceu? Tanto que nós dois se amava, de repente me esqueceu Hoje chora de saudade, eu e ela, ela e eu Hoje chora de saudade, eu e ela, ela e eu E eu, dia e eu, ela e eu Oh, dia e eu, minha toda Você já sabe que me acostumei Com esse seu jeitinho, não me deixe só Não adianta fingir que não sabe Que esse amor antigo já virou chovó Sei que me ama e me quer na cama Mas fica fugindo pra eu lhe procurar Esse teu dengo e esse teu molejo Eu já tenho jeito de te dominar É com meus abraços que você relaxa Só os meus carinhos que te faz feliz Você se entrega toda a noite e fica a boca Nós dois se deita e rola nessa paixão louca Você se entrega toda a noite e fica a boca Nós dois se deita e rola nessa paixão louca Estou precisando de amor Porque você não vem para me dar Fico a noite inteira te esperando E você me torturando, querendo me ver chorar O tempo foi passando e eu te amando Pensando que você ia voltar Fiquei me lamentando com lembrança Mas com muita esperança de um dia te encontrar Preciso de você, vem cá, me alegra Me dá o teu sorriso Que a tristeza tá querendo me pegar Preciso de você, vem cá, me alegra Me dá o teu sorriso Que a tristeza tá querendo me pegar Eu só queria que o povo desse mundo Tivesse muito mais amor pra dar A vida sem amor não vale nada Quero ver a violência se acabar Pra viver nesse mundo sem maldade Mergulhar no mar de felicidade Pra viver nesse mundo sem maldade Mergulhar no mar de felicidade Lê-lê-lê, lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê Eu nasci antes da lua, mas o sol já existia Fui testemunha ocular, chorei quando ele sofria Nada me faz a cabeça, porque eu já fiz um dia De certo só tem a morte, de justo só tem um Deus De bom só se guarda a fé, e o amor que não morreu Tudo na vida é incerto, feito chuva de verão O coração desconhece a sua própria razão Ô parafuso! Ô Guarabira! Oi! Esse amor homem está lá em Uauá, e Euclides da Cunha na Bahia É isso aí! Eu nasci antes da lua, mas o sol já existia Fui testemunha ocular, chorei quando ele sofria Nada me faz a cabeça, porque eu já fiz um dia De certo só tem a morte, de justo só tem um Deus De bom só se guarda a fé, e o amor que não morreu Tudo na vida é incerto, feito chuva de verão O coração desconhece a sua própria razão Olha aí, Gilvan Taperuá, esse balanço é dos três do Nordeste Da banda Raio do Luar, tá vendo aí, meu leão? A minha casa é lá no pé da serra Toda caiada e cheia de flor Eu sou um pobre que trabalho a terra Não tenho terra, sou um agricultor De tardezinha que o trabalho encerra Eu vou pra casa, pois cansado tô Mariazinha, cheirosinha e bela Faz meu jantar regada à luz de vela Apaga as velas e vem pra onde eu tô De tardezinha que o trabalho encerra Eu chego em casa, pois cansado tô Chega de noite e nós dois adormece Enquanto isso a barriguinha cresce Vem por aí mais um agricultor Olha aí, meu amigo João Bosco Vamos convidar a Mariazinha pra grande festa lá em Santa Luzia Em pouco tempo meu destino morre A seca enorme me desanimou Com sede e fome meu destino foge Ninguém socorre esse sofredor Me arruma os troço pra nós ir-se embora Maria chora de saudade e dor A desterrinha eu vou morar na rua Fazendo o verso contemplando a lua Aposentado como agricultor De tardezinha vendo o sol se pondo Eu me escondo, vou beber, eu vou Já sei por que Mariazinha chora Tá com saudade, quer que eu vá embora Volta pra séria e nós fazer amor De tardezinha vendo o sol se pondo Eu me escondo, vou beber, eu vou Já sei por que Mariazinha chora Tá com saudade, quer que eu vá embora Corrê de fome, mas fazendo amor Eu me escondo, vou beber, eu vou 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 Eu me escondo, eu vou Eu me escondo, eu vou Eu me escondo, eu vou Foi nóis aqui, travês Quem disse que a gente foi, quer enganar vocês Foi nóis aqui, travês Passando que o forró não é coisa, só por mês Foi nóis aqui, travês Quem disse que a gente foi, quer enganar vocês Foi nóis aqui, travês Passando que o forró não é coisa, só por mês Cada dia que passa aprimora O tempero que rega o forró É mais uma safona que chora É mais um cabra bom de gogó Quem nasceu pra tocar usa a bomba Quem nasceu com o triângulo de estar Quem tem sonho correndo na veia O convite não pode enjeitar Gente nova é o que mais aparece O salão vai ficando maior E o forró feito o rio envelhece Quanto mais velho, melhor E o forró, 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 quanto mais velho, melhor E os três do monteste é assim Feito o rio, quanto mais velho, melhor Oi, nós aqui travês Quem disse que a gente foi, quer enganar vocês Oi, nós aqui travês Mostrando que o forró não é coisa, só por mês Oi, nós aqui travês Quem disse que a gente foi, quer enganar vocês Oi, nós aqui travês Mostrando que o forró não é coisa, só por mês Cada dia que passa aprimora O tempero que rega o forró É mais uma safona que chora É mais um cabra bom de gogó Quem nasceu pra tocar usa bomba Quem nasceu pro triângulo destar Quente e sangue corrento na veia O convite não pode ajeitar Gente nova é o que mais aparece O salão vai ficando maior E o forró feito o rio envelhece Quanto mais velho, melhor E o forró, 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 quanto mais velho, melhor Olha aí, Elias, essa é tão Cê tá ouvindo esse balanço de safona? Ha! É tão indo em Belém, Guarabirra Cada bom! Meu amor, meu amor Onde você está? Por que de mim se esconde? Se eu adivinho aonde? Correndo vou te buscar É triste a solidão De quem tem um coração Cheio de amor pra dar De alguém que foi embora Fico pra dentro e pra fora Esperando você chegar Meu peito tem ruedeira A mente pensa besteira Que algo que aconteceu Vem me tirar do sufoco Se demora, fico louco Volte para os braços meus Vem me tirar do sufoco Se demora, fico louco Volte para os braços meus Meu amor, meu amor Meu amor Onde você está? Onde está? Por que de mim se esconde? Se eu adivinho aonde? Correndo eu vou te buscar É triste a solidão De quem tem um coração Cheio de amor pra dar De alguém que foi embora Fico pra dentro e pra fora Esperando você chegar Meu peito tem ruedeira A mente pensa besteira Que algo que aconteceu Vem me tirar do sufoco Se demora, fico louco Volte para os braços meus Vem me tirar do sufoco Se demora, fico louco Volte para os braços meus Vem me tirar do sufoco Tchau, fico louco Tchau, fico louco Tchau, fico louco Para cantar forró de norte a sul ao leste Tem que ser tão bom como os três do nordeste Para cantar forró de norte a sul ao leste Tem que ser tão bom como os três do nordeste Eu fui ao forró, forró de pé de serra Forró igual aquele só se vê na minha terra Festa de vaquejada, de cabras da peste Quem tava puxando o pole era os três do nordeste Para cantar forró de norte a sul ao leste Tem que ser tão bom como os três do nordeste Para cantar forró de norte a sul ao leste Tem que ser tão bom como os três do nordeste Eita forrózinho, forrózinho bom Para puxo na zabumba, Guarabira dá um bom Faço um preto, dá um grito, animando o forró O forró fica tão quente que é do chão Levanta a porta Para cantar forró de norte a sul ao leste Tem que ser tão bom como os três do nordeste Para cantar forró de norte a sul ao leste Para cantar forró de norte a sul ao leste Tem que ser tão bom como os três do nordeste Eu fui ao forró, forró de pé de serra Forró igual aquele só se vê na minha terra Festa de vaquejada, de cabras da peste Quem tava puxando o pole era os três do nordeste Para cantar forró de norte a sul ao leste Tem que ser tão bom como os três do nordeste Para cantar forró de norte a sul ao leste Tem que ser tão bom como os três do nordeste Eita forrózinho, forrózinho bom Para puxo na zabumba, Guarabira dá um bom Faço um preto, dá um grito, animando o forró O fogão fica tão quente que é do chão Levanta forró pra cantar forró de norte a sul ao leste Tem que ser tão bom como os três do nordeste Para cantar forró de norte a sul ao leste Tem que ser tão bom como os três do nordeste E vamos pra Campina Grande que lá também tem parque de vaquejada Ah, aí a gente aproveita e passa em João Pessoa Tem o São João que é uma beleza